Ele é gostoso, se tiver mais que um, dois, aí ele se empolga. Não é verdade? É isso mesmo. Eu já percebi, mas não é só ele não, a maioria das crianças é assim. O pessoal vai fazer um treino lá em Caraguá, aí eu levo, aí ele se leva o Rafael, vai ficar uns dias comigo, leva o Rafael, leva o Juan, levam uns três, quatro, aí ele vai na bola. É, deixa os três, quatro andando lá, nós vamos passar o dia inteiro lá derretendo e eles vão se divertir pra caramba, ele vai encantar. Lá no Speed é a mesma coisa, quando ele tá sozinho ele não quer treinar, não quer ir na corrida, quando tem vários ele quer mostrar, ele faz quantas corridas precisar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL